Pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Aplicativo Caixa Tem, está apresentando aqui a informação. Programa Bolsa Família, benefício enviado para crédito em conta, referência mês de maio de 2024. Porém, tem pessoas relatando que esse valor não caiu na conta digital do Caixa Tem. O que fazer nesse momento? Gente, quando apresento aqui essa bolinha laranja com a exclamação dentro e a informação enviado para crédito em conta, significa que o pagamento já foi efetuado na sua conta. Pode ser no Caixa Tem ou até mesmo pode ser em outra conta da Caixa, como por exemplo, a conta Caixa Fácil. Então, primeiramente, você vai acessar a sua conta, caso você tenha a conta Caixa Fácil. Se não tiver nada nessa conta também, aí você pode sacar em qualquer lotérica mais próximo da sua residência ou em uma agência da Caixa Econômica Federal com seu cartão tradicional. Ok, pessoal? Então, pode acontecer realmente do benefício não cair na conta do Caixa Tem, mas ele pode cair em outra conta, como por exemplo, em outra conta da Caixa ou até mesmo um cartão tradicional do programa Bolsa Família. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!